Boa tarde gente, estou aqui gravando esse vídeo para anunciar para vocês que eu vou fazer uma cirurgia de vesícula e de ovário e que eu pedi a ajuda de vocês para arrecadar alguma coisa para comprar medicação para mim, pagar carro para ir para a rua, que eu moro no sítio, eu não moro na cidade, então eu não tenho condições de vida, de curso, eu só tenho de pedir ajuda a vocês e eu acredito que Deus vai tocar no coração de cada um de vocês para me ajudar, para me fazer essa cirurgia, porque eu não tenho condições, eu não tenho o que me der, eu só tenho um filho dentro de casa, até desempregado ele é e aí eu peço ajuda de vocês. Em nome de Jesus eu acredito que vocês vão ser tocado pelo Divino Espírito Santo e vocês vão me ajudar, porque Deus toca nas pessoas de coração bom e quando as pessoas estão doentes, a gente só sabe quem é as pessoas quando a gente está doente, então eu peço a vocês por caridade que me ajudem, porque eu preciso muito gente, fazer a cirurgia eu não tenho condições de fazer, de pagar para fazer, então eu estou pedindo ajuda a vocês para fazer minha cirurgia, quanto mais rápido possível, então eu não sei qual é a data que eu vou me operar ainda, mas eu espero em Deus que seja o mais breve possível, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês e Jesus proteja vocês, todos vocês, amém? Gente, se você não tem como é ajudar financeiramente, você pode ajudar compartilhando esse vídeo, a sua ajuda é muito importante, se você compartilhar nas suas redes sociais, você está ajudando, vai ser uma ajuda muito importante que ela está precisando, tá bom? Eu só peço isso, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? E aí